E hoje pessoal tem personal fitness club com essa super estrutura e também tem a Lidiane, Luiz Lidiane. Isso mesmo, tem uma promoção imperdível, até sexto esperando você aqui. Não sai daí, aqui tem. Vou te dar uma dica excepcional. Nós estamos aqui ó, nesse mundaréu de coisa, nesse mundaréu de pneu aqui, pra falar pra você lógico, de shopping dos pneus multimarcas, são dois endereços aqui em Manaus. Nós estamos aqui no centro de Manaus com ele, nosso embaixador da nossa Golfinho Taxi APP. Marcelo, tudo bem? Marcelo, tudo jóia? Tudo bem, uma boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui novamente para apresentar o nosso serviço da Golfinho, 24 horas à disposição de vocês. E no programa de hoje também tem Via Marconi, tem lançamento, tem o Cronos, é isso, Ulisses? Com certeza, não sai daí, hoje você vai conhecer o Fiat Cronos, o grande lançamento da Fiat do primeiro semestre. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Apaixonado, já estou pelo nosso programa, aguenta aí. E no programa de hoje tem preço baixo, promoção e com certeza o que é de melhor pra sua construção, aqui no Castelinho Material de Construção com o Francisco. É isso aí, Matheus, hoje tem preço baixo, tem descontão e tem presente. Presentaço pra você aqui no Aqui Tem, não sai daí. Falando de melhores clientes, preço baixo, nós estamos aqui no centro de Manaus, aqui na sede da Manauara Suprimentos de Impressão. E aqui com certeza você encontra o produto certo pra você. E hoje também tem BMC Tintas com mais de 1.500 cores. Qual é a sua cor preferida, hein? Aqui tem tudo pra você com o melhor preço de Manaus. BMC Tintas em seis endereços. Aqui no Aqui Tem, tem BMC Tintas. Ué, tá gravando já? Sim ou não? Já? Pode começar então? Vai pessoal, a partir de agora aqui pelo SBT Amazonas começa o meu, o seu, o nosso programa. Aqui tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e com certeza os melhores produtos de Manaus compilados, reunidos em um só horário com as melhores dicas, com os melhores parceiros e com certeza com a melhor audiência, a sua audiência. Desde já o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência. Não troca de canal, fica com a gente até o final. Tem prêmio, tem promoção. Hoje tem os melhores produtos da cidade reunidos aqui no nosso programa e com certeza com a parceria certa pro seu dia a dia. E pro seu bolso que é o mais importante. Pessoal, falando em parceria certa, pra começar esse programa muito bem, eu quero mandar um abração especial pra quem nos acompanha na internet, nosso Facebook, Instagram e o nosso WhatsApp. Tá aqui o telefone aqui embaixo. Você pode a partir de agora mandar o seu alô, mandar o seu beijo pra quem você quiser. Prepare-se porque no programa de hoje tem muitos prêmios, prêmios exclusivos e incríveis pra você. Agora é o seguinte, eu começo o programa hoje aqui, pessoal, num local que eu gosto bastante, que é o Templo Sagrado da Boa Forma, que é aqui na Personal Fitness Club, aqui no Veiraus. Pessoal, junte aí. Qualidade, baitas profissionais, né? Os melhores profissionais de Manaus, equipamentos novos, tudo isso num ambiente gostoso, climatizado, no local top, no coração de Manaus, aqui no Veiraus. E vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho certeza absoluta que você sempre quis fazer academia, sempre quis ter atividade física, né? Com profissionais qualificados e tal, e com o respeito que só a Personal Fitness Club tem pra mim e pra você. E olha, hoje eu tenho certeza absoluta que esse seu conceito vai mudar, porque hoje tem prêmio e hoje tem Lidiane, nossa gestora aqui. Tudo bem, Lidiane? Como é que você tá? Tudo em paz, graças a Deus. Que bacana. Olha, tá aqui na Personal, é como se a gente estivesse no paraíso, né? Fitness, não é isso? Com certeza. Aqui é um ambiente ótimo de estar, os professores têm um atendimento maravilhoso. Então, nosso nome já tá falando, nosso atendimento é personalizado. Então, acaba que o cliente se sente super bem aqui. Olha que bacana. Gente, ó, aqui você vem malhar, você não fica largado ao Léo e não, viu? O professor acompanha, faz o movimento correto, não é isso? Enfim, acompanha tudo pra vocês. São mais de 10 atividades físicas que vão deixar você sempre em forma do Pilates até a musculação e com o melhor preço de Manaus. E atendimento incrível que só vocês têm. Verdade. Esse é o nosso foco. Nosso foco é o atendimento. Então, assim, o aluno que chega aqui, ele não fica realmente sem fazer uma atividade correta, fazendo os exercícios, posturas corretas, tendo um treino específico pra cada pessoa. Então, isso é bem importante. Olha, bacana. Olha que bacana. Pessoal, a gente comentava aqui sobre saúde nos bastidores. Antes de começar o programa, a gente pedia a gente falar sobre pressão alta, sobre alguns probleminhas do dia a dia, o estresse, né? Que trazem alguns problemas pro seu, pra sua semana, pro seu mês e pra sua vida, pra sua saúde. E esses problemas mais simples, você consegue, lógico, combater aí com a musculação, com a atividade física, né? Com certeza. Os médicos até podem falar melhor do que nós, né? Que pressão alta, por exemplo, dependendo do grau, somente a atividade aeróbica já ajuda. Então, assim, é importante por uma questão de saúde. A estética é consequência, mas especialmente pela saúde e fazer atividade física. E nada melhor do que você treinar com pessoas capacitadas, que realmente não vai lesionar, que não vai te causar um problema maior. Então, isso é bem importante. Pessoas com patologia também podem procurar academia, que pra todos tem o direcionamento, tem a atividade que pode ser feita pra ele, né? Agora é o seguinte, qual é a tua desculpa agora, hein? A minha cabeça tá cheia de desculpas aqui, eu tô quebrando essa desculpa agora. Qual é a sua desculpa, hein? Tá na hora de mudar de vida, tá na hora de mudar e dar mais qualidade de vida pra você. Até porque o bem mais importante que você tem não é sua casa, não é seu carro, é a sua saúde. Com a sua saúde, se você perder tudo, você consegue reconstruir tudo. E sem saúde, como é que fica, hein? E a personal tem tudo isso e muito mais, muito mais saúde pra você. E, Jane, nós temos aqui uma promoção que é a promoção do ano, a promoção mais top de Manaus, não é isso? Com certeza. Pra motivar, agora você não vai ter desculpa da crise. Então, a personal tá fazendo uma super promoção, você paga oito meses, é um plano de oito meses, só que você ganha quatro. Então, você fica aí um ano na academia e quatro meses aí sem pagar a academia. Como é que, pera, pera, você paga oito meses e ganha mais quatro, ou seja, você fica um ano malhando? Com certeza. Aí, um ano, você muda totalmente a sua história, né? Olha, fica com o corpo bonitão, bonitona, né? Mais atraente pro esposo, pra esposa, pro namorado, pra namorada. E sem falar no benefício da saúde, que é o bem mais importante. Hoje, a personal fica no Vieira Alves, aqui em Manaus, qual é a rua? Rua Acre, 524, no Vieira Alves, bem ao lado do Cedoa. Pertinho demais. Pessoal, quem quiser se inscrever aqui na academia, quem quiser ligar agora, pode ligar pra qual número? 3584-0317 ou 3584-2115. Aproveitaram essa promoção incrível. E falando em promoção, um ano de academia, quatro gratuitos, meu amigo, só personal fitness club pra você. Agora, falando em promoção, nós temos prêmios. Atenção, você que tá em casa agora, pega o telefone celular, vem cá, vem cá, pega o telefone celular. Me dá o telefone celular aqui, produção. Pega o telefone celular aí daqui, meu telefone celular. Eu tô ficando maluco dentro desse negócio. Pega o telefone celular, você vai ligar agora, ok? Vê esse telefone aqui. Qual o telefone? 3584-0317 ou 3584-2115. A Personal Fitness Club tá aqui embaixo do telefone. A Personal Fitness Club tá te dando um super presente. Que presente é esse? Os 10 primeiros que ligarem aqui na academia vão participar de um super sorteio e vão ter um mês inteiramente grátis aqui. É pra você, cliente do AquiTem. Pessoal, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, não na reprise, viu gente? Gente, domingo, sábado e madrugada. Desculpa, pessoal, mas é só na apresentação do horário do nosso programa no sábado pela parte da tarde. Meio dia e 30 ali, mais ou menos, ok? As 10 primeiras pessoas que ligarem agora pro telefone aqui da Personal concorrem a um mês de academia com os melhores profissionais da cidade. Com certeza aqui na Personal Fitness Club. Parabéns. Obrigada, Matheus. Obrigada a vocês. E eu aguardo vocês. Com essa super promoção, não tem mais desculpa. Vem pra cá. Ligue agora. Ligue agora. Personal Fitness Club é aqui no AquiTem. Você gosta de preço baixo? Vem cá, vem cá, vem cá. Você gosta de preço baixo? Quem não gosta de preço baixo, né? Me diz uma coisa, como é que tá o seu carro, hein? Como é que tá o alinhamento, balanceamento? Como é que tá aí a cambagem? Como é que tá aí a suspensão? Como é que estão os pneus do seu carro, por exemplo? Ah, meu amigo! Então pronto, já que tá tudo meio bagunçado por aí, você precisa trocar. Ou se você já trocou, atenção, viu? Eu vou te dar uma dica excepcional. Nós estamos aqui, ó, nesse mundaréu de coisa, nesse mundaréu de pneu aqui, pra falar pra você, lógico, de shopping dos pneus multimarcas. São dois endereços aqui em Manaus. Nós estamos aqui nessa super estrutura gigante, gente. Aqui no Parque 10. E olha, prepare-se, porque a partir de agora você vai acompanhar preço baixo de verdade. Eu disse preço baixo de verdade. Pega a caneta, anota aí e corre pra cá. Tem promoção rolando nessa matéria, tem coisa boa, tem desconto pra você e atenção, viu? Prepare-se. Tá preparado? Vamos começar então com promoção? Eu gosto de promoção, gente. Eu gosto de promoção. Vem cá, vem cá, Werley. Vem cá, vem cá, meu amigo. Vem cá, minha amiga. Atenção, ó. Isso aqui tudo é pneu com o melhor preço de Manaus. E falando em preço baixo, vem cá, Werley, meu amigo. Atenção, carro pequeno, Celta, C3, C2, esse pneu aqui é top pra você, viu? Atenção, anota aí então. Pneu aro 13, 1657013, roda 13, anota, pessoal. Esse preço é imbatível. Sem sombra de dúvida, é o melhor preço de Manaus. Roda 13, anota aí. Preço exclusivo. Pode falar já? Vou falar então. Pessoal, roda 13 a partir de 119 reais à vista. Só 119 reais à vista. Gostou? É preço baixo de verdade, né? Com certeza. Preço baixo você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Tem mais. Tem essa aqui, ó. Promoção roda 14. Pneu 1856014. Anota o preço. A partir de 139 reais à vista. Eu disse 139 reais à vista. Quer mais? Quer mais? Tem preço baixo no nosso programa, tem vantagens. Vem cá. Tem esse aqui, ó. Roda 15. 1856015. Esse pneuzão aí para a sua picape, para aquelas picapes mais baixas, para o seu carro um pouco maior, por exemplo, aí Santana, Sandero. Pessoal, a partir de anota aí, viu? Só 159 reais à vista. Eu disse 159 reais à vista. As melhores promoções você encontra aqui com o melhor preço de Manaus. E quando eu falo de preço baixo, eu falo, lógico, de Shopping dos Pneus Multimarcas. Vou dar uma volta. Daqui a pouquinho eu volto com mais promoção. E se prepare, viu? Porque tem desconto e tem promoção exclusiva aqui, no Shopping dos Pneus Multimarcas. Simbora, vamos nessa. Pessoal, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas você encontra, além de pneus, um super serviço de alinhamento e balanceamento. E tudo para a sua suspensão com o melhor preço de Manaus. Agora é o seguinte, ó. Falando em alinhamento e balanceamento, atenção, viu? Atenção. Nós temos duas lojas. Lá na Praça 14, Cachoeirinha ali, uma pertinha da outra ali. E lógico, aqui no Parque 10, bem em frente, é o Shopping Parque 10 Mall. Você encontra aqui o Shopping dos Pneus Multimarcas. Essa mega estrutura para atender você com todo carinho. Agora, quem gosta de promoção? Levanta o braço. Eu gosto de promoção. Quem não gosta de promoção? É o seguinte, ó. Se você chegar aqui na loja e disser o seguinte, pessoal, eu vim alinhar o carro, vim alinhar e balancear. O alinhamento aqui, gente, é R$ 80,00. Se você chegar aqui e disser o seguinte, olha, eu vim alinhar e balancear. E eu assisto o programa daquele cara bonitão lá e tal. Aquele que fala assim, sabe, coisa de frito. Brincadeira. Eu assisto o programa que tem lá no SBT Amazonas e quero um desconto. Gente, chegou aqui, disse que assiste o nosso programa. O programa do bonitão, lógico, aqui, né? O gostosão das rapadoras e tal. Você leva de presentaço esse desconto especial. De R$ 80,00 sai por apenas R$ 69,00. Eu disse R$ 69,00. Pessoal, é promoção, é preço baixo. Tudo isso é Shopping dos Pneus Multimarcas. Agora é o seguinte, ó. Eu sei que você gosta de promoção, né? Acabou de chegar um WhatsApp pra mim aqui agora, ok? E olha, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer a mesma coisa agora. Vai pegar o telefone celular como eu tô pegando aqui agora, ok? E vai ligar pra nós. Pra esse telefone aqui. Anota o telefone, gente. 3, 2, 3, 6, 7, 4, 7, 1. 3, 2, 3, 6, 7, 4, 7, 1. Você vai ligar agora, ok? E você vai concorrer às 10 primeiras pessoas que ligarem. Concorrem a um super alinhamento e balanceamento. Quer promoção melhor do que essa? Vai cá entre nós, né? Ligando agora, pessoal. Tá aqui o número embaixo. Você liga agora às 10 primeiras pessoas que ligarem, ok? Concorrem na hora a um super alinhamento e balanceamento exclusivo aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Com essa super estrutura e com certeza com os melhores profissionais de Manaus. Shopping dos Pneus Multimarcas. Dois endereços recebidos pra você, então, lá na Cachoeirinha com Praça 14. E aqui, lógico, no Parque 10, sempre com um super atendimento. Aqui no Aquitem, tem Shopping dos Pneus Multimarcas. E no Aquitem, tem sempre as melhores dicas pra você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.